Oi meus amores, estou bem com vocês, eu espero que sim, estamos aqui para reagir a primeira parte da história de Giovanni e Isis, eu espero que vocês gostem dessa história, uma história que eu estou bem atrasada, é, realmente, é próprio eu ter trazido bem antes, mas estou trazendo só agora, mas enfim, espero que vocês gostem, antes de começar, curta o vídeo que é muito importante para mim ajudar, se inscreve no canal, que é importante também para vocês continuarem na história e me manter ativo nos vídeos, e me segue no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês, me seguem por lá, por lá eu apareço de vez em quando, e é isso, lembrando que esse vídeo é de uma forma de reagir, não é obrigatório, por causa que é a regra do YouTube, então é isso, se vocês não gostam de assistir, então não assisti, é isso, e agora vamos para o vídeo. Você vai aonde, amor? Então, está rolando um protesto na frente do instituto que faz os testes para a Elane. Ai, meu Deus do céu, protesto por quê? Contra testes em animais, me diz que a nossa empresa não encomendou nenhum teste com animal. Eu vou saber? Giovanni, isso aí você pergunta, você pergunta para o pessoal do desenvolvimento, de pesquisa. Mãe, a Elane faz teste com animais? Já fez? Eu não sei, não sabe que a mãe não sabe nada, né? Olha só, se a gente encomendou esses testes, estamos ferrados, tá? Vai pegar muito mal. Meus amores, se eu não tivesse prometido de ir nesse tal encontro, eu ia com vocês nesse protesto, viu? E vocês, juízo, fica de olho na sua tia, que ela está claramente mal intencionada. Ah, olha só, se alguém vier com graça, o que eu faço? Dou uma esprezada com isso aqui, ó, de pneu. Logo no começo, eu acho que vocês não estão entendendo, né, porque elas vão se reencontrar, são sete amigas que não se vê há muito tempo e agora vão se reencontrar. A mãe de Isis e a mãe de Giovanni eram amigas no passado, entendeu? Aí elas estão indo para esse encontro entre amigas. Gabriana! Ai, não tinha te visto! Como você vai? Caramba! Vamos entrar, então. Por favor. Por. O que a gente falou junto. Vamos junto, vamos ver que não. Tempo, não. É. Pode ficar tranquilo que aqui nós não realizamos testes em animais para a Ilane Nesse laboratório nós não realizamos testes em animais É, não é isso que eles estão falando Inclusive eles dizem que tem provas Essa é uma coisa que eu não entendi muito bem Mas eu creio que é porque eles prendem os animais para fazer teste Usam os animais como cobaia E ela como, digamos que, meio que veterinária Eu acho que é isso, um negócio assim É contra isso, entendeu? Por isso que ela está fazendo essa manifestação Vai, sai, sai Me solta Ei, 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 que é isso, cara? Você está bem? Menino que eu estava amando a cena Aí vem com a música assim A mulher que me distorce na voz Aí fica parecendo um meme Solta ele, ele é nosso cliente, é da Ilane Você é um dos torturadores? A minha empresa não faz teste em animais Aqui, diz pra ela Não, não fazemos teste em animais Você é um dos torturadores Você pode ficar bem tranquilo que eu vou falar pro delegado que ele tem que julgar você Então, óbvio que eu preciso falar Quero saber quem liderou a invasão do Instituto de Pesquisa Eu não estou me sentindo bem Não é o meu remédio? Eu acho que é a minha pressão Delegado, ela me dose Pelo amor de Deus Sei, minha filha, cheguei, acabei de chegar Calma Adriana Você não devia estar na casa da Lara? Eu estava Vim de lá porque eu recebi um telefonema da minha filha Enfim, se meteram eu com uma encrenca no protesto Meu filho de Giovanni também, um protesto, né? Coincidência Gil, paga a fiança, tá? Vou lhe contar, a vida boa é de rico Pode não ser feliz às vezes em algumas das ocasiões Mas, pelo amor de Deus Esse dinheiro é pra tudo, né? Ter pago a fiança e pronto, tô livre Tipo isso Dinheiro compra tudo É menos felicidade às vezes Mas eu acho que compra felicidade também, né? Porque com dinheiro a gente é feliz Jonas Jonas 20 anos sem te ver pra te encontrar numa delegacia Tia, com licença Eu tenho que levar a senhora na emergência, vamos? Não, mas eu tô melhor Não, tá com o olho piscando aí, pode ser derrame Vamos, vem, Isis Vem, filha Onde é que vocês conhecem? Ah, não Ele é casado com a Helena Uma das amigas tinha uma mãe Foi ver hoje Vamos, filha Vamos, vamos, vamos É bem do seu tipinho Só pensar no lucro que se dane o planeta Terra Você é muito equivocada Você nem me conhece Você usa sapatênis Isso já diz muito sobre você Parece que nossos filhos não se deram bem, né? É de atitude, né? Lembra você Caso comigo Caso comigo Caso, caso A gente tá noivo, Jonas E você engravidou a Helena Sim Para a primeira pergunta E não Para a segunda pergunta A culpa disso tudo É do instituto de pesquisa Que a sua empresa contratou Para torturar os animais Então, consequentemente A culpa disso tudo É sua Agora, agora 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 Aqui, me desculpa Mas me poupe, né? Onde é que ela está Solou a pessoa dela? Viu do que você se livrou, meu amor? Você podia ter uma filha terrorista Quero processar essa gente Eu quero... Eu fiquei com a plaquinha de um dos cachorros Número 11 Eles não vão mais precisar de números Agora eles têm nomes Tá bom Rainha da verdade Tchau Eu cheguei lá, papi E peguei ele Com a ex Os dois juntos Um olhando pra carinha do outro Uma mãe Vendo o seu único filho Atrás das grades Isso não é uma espécie de tortura Quem senta aqui, Giovanni? Onde você está? Senta aqui Por causa dela O Giovanni é um ex-presidiário Ave Maria Que essa daí exagerou agora, viu? É daquele tipo de mãe Que mima um filho demais Já deu pra perceber Que é uma leoa, né? É uma mãe coisada Mãe dúvida Mãe me alesa da cabeça Já deu pra perceber Por quê? Você tá vindo por quê, filho? Isso agora é uma realidade Você tá fechado Não, 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 não Não, não Não, ex-presidiário Mas não, o colo Deixa eu te dar uma pergunta pra você Helena Onde é que vocês conhecem? Porque assim Sinto um cheiro de rivalidade Elas foram colegas Juntas A Helena, inclusive Ela roubou E ela roubou a minha paciência Eu não tenho a menor paciência com a Helena Porque nunca foi minha amiga A real é essa Que mulher nojenta Eu fico pensando no filho E no marido dela A gente vai acordar todo dia de manhã Tá de cara Aquele ser Beijo Reencontrar o ex Não deve ter sido fácil, hein? Você nunca superou esse filho Não quero ficar falando disso, não Ele tá casado com a Helena Até hoje ele tá casado com a Helena, né? É E você até hoje também não se refez Não refez a vida Eu, hein? Precisa amar Ser feliz de novo Acho que loucura acontecer tudo agora Porque eu vou na delegacia Conheço o filho da Helena lá O Atila vai lá também Você vai pra casa Agora, reencontra as amigas O Atila morre Antes que vocês fiquem perdidos E perguntando Quem peste é a Atila e tal Esse negócio A Atila é um marido De uma das amigas dela Dessa mulher Que eu falei pra vocês logo no início Que são sete amigas São sete ou são seis Acho que eu já tô confundindo Mas enfim E que inclusive Era amante de uma das amigas delas Que são sete amigas Onde é que vocês se conheceram? Ah, não tava com cinco aí Curso de inglês Tudo curso de inglês Tava pensando que Meu pai poderia ser um desses seus amigos Aí, Ziz Pelo amor de Deus, minha filha Da onde você tirou essa ideia? Porque que você é nervosa Seu pai não tem nada a ver Com a irmã dessas pessoas Tá nervosa por quê? Eu não entendo estar nervosa aqui Tá toda estranha Não tô Porque eu já conversei isso com você mil vezes Eu sou teu pai, então mãe Eu que te criei sozinha? Eu sei, já me falou isso Mas não me fez sozinha, né? Ai, minha filha Não me desalinha essa hora não, filha Não me desalinha não, amor É, não, só quero a verdade Eu não tinha necessidade da senhora vir Por quê? Não Você conhece todas as suas amigas de uma vez Porque elas vêm, não vem? Eu sou a minha filha Olá Obrigada Giovanni tá vindo, Giovanni tá vindo Oi, oi Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo tranquilo O que existe? Eu Você lembra de mim? Lembro, eu disse Você nem falou direito com a Lara Você pode, por favor? Fala direito Com licença Sim É, tem que acertar a Iné das Amigas não Porque fala que são sete amigos Mas a Raeta é inimizada Que, pelo amor de Deus Vai engolir a mulher com esse olhar Minha nossa senhora Gato, filho da Helena Tá no velório do nosso pai Ai, Ceida Tô arrasada Mas não tô morta Só podia ser você Você que bateu na minha traseira Mas tudo bem Eu pago teu prejuízo Fica tranquilo Que eu jamais vou aceitar dinheiro de tortura animal Na boa, esse papo já deu Você vai tirar seu carro ou você não vai tirar Não, tira você o seu Tira você o seu Tu não sabe dar ré direito, né? É isso, claro que é isso Não sei dar ré O que foi? Quem disse que eu quero que você me beije? Você não se afastou Eu pensei que Você pensou que eu sou a cabeça de playboy? Eu não sou assim Você vai ver quando você me conhecer melhor Já te conheço Obrigada Deixa de ser marrendo Afim de você Eu acho que você tá afim de muito, né? Você é muito sem noção Agora menino Que esse povo no instante Fica afim um do outro, né? Coisa bem ligera Logo na primeira partida Eu tava falando que tava afim Pior do que eu Melhorino Tira seu carro de luxo Que eu tenho muita coisa pra fazer no meu dia Licença Eu preciso da minha chave Como é que eu faço pra te ver de novo? Tira o seu carro Que eu vou bater na traseira dele De novo E não tenho seguro Eu tenho É, pois eu acho que o seu problema É que a senhorita tá afim dele Não Tá doido Ele é um gato Ele realmente é um gato, tá? Que cheirou-se também, meu Deus do céu Mas assim De gatos e gatas O planeta Terra está lotado Agora Camisa polio e sapatênis? Oi? Tô viva, mas não tô desesperada, tá? Tu me respeita Nossa, eu não sei Tanto tempo que eu não vi a Adriana Mas pra que esse interesse em Adriana, hein? Ah Esse Essa ela gostou de você também Bom, do jeito que vocês estavam brigando Na delegacia Podiam estar até casados Eu vou procurar a Isis Faz isso, filho Imagina o futuro do Giovanni Ele se envolvendo com essa eco-baderneira Ela pode ser baderneira Pode ser isso Pode ser aquilo Agora, se tem uma coisa Que ela é bonita, minha filha Isso você não pode negar Isso você não pode ser feia Isso é aquilo Porque ela é bonita É bonita com força E por isso que eu fiz E por isso que eu fui já Já tá interessado, né? Não é bonita dessa? Charmosa, viu? Determinada também Eu não consigo imaginar A porta de pet shop Aquela menina Sabe o que eu fico pensando? O que será o pai dela? Preciso saber mais sobre essa filha da Adriana Carlinhos, acabou de mandar mensagem A gente já conseguiu lá Os cachorros que a gente resgatou Mentira! Que rápido! É, foi muito rápido Eu vou lá falar com ele Ei, como é que você conseguiu essas casas tão rápido? Eu dei uma porcina Ai, que susto! O que você tá fazendo aqui? Assim, outra coisa que eu tinha esquecido de falar pra vocês Não sei se vocês perceberam Mas isso aí é dúvida de chiquititas E eu sabia que eu conheci esse homem de algum lugar Eu não lembrava muito Mas eu sabia pela voz e pelo jeito, pelo olhar E aí eu descobri que era Eu fui investigar e descobri Bom dia pra você também, senhor Dá-me só o que anda? Oi, o Giovanni que conseguiu os tutores O Giovanni ainda não chegou, dona Helena Como é que ele não chegou? Se ele saiu de casa antes de mim Vamos aqui, gente Ó, te suou a camiseta polo Perdi o título de torturador de cães, então Aí só o tempo dirá, né? Agora vamos que a gente tem mais dois presentes Missão cumprida, hein? Missão cumprida Todos adotados Todos O que foi? Você é uma pessoa apaixonada Eu não vivo com gente assim Exatamente isso que eu gostei em você Na primeira vez que a gente se viu Quer namorar comigo? Namorar com você? Você tá louco? Não, você não pensou nisso Fala, Beto Você acha que a gente ia dar certo? Você toda engombadinha do jeito que as camiseta polo morando aqui A gente é muito diferente Os opostos se atraem Isso é frase de tiozão Me dá uma chance Só um Se não rolar Tudo bem O que eu mais gostei nisso foi a troca de olhares Foi nessa cena aqui Que quando passou pela primeira vez na chamada Que a Ana Baleia começou Que eu me apaixonei pelo casal Eu disse Vou fazer essa história Vou fazer Quero nem saber Eu vou fazer ela do jeito E tô fazendo É, porque eu tô amando eles Muita química Dez logo me dá a chamada Eu senti a química De longe Não Esquece isso Tá? Que a gente é muito diferente Eu e você Muito diferente Bora Vamos Vem Chegamos Ah, peraí Meu pai Oi pai Onde é que você tá? Sua mãe tá atrás de você Vim ajudar uns amigos Mas eu tô voltando já Tá bom Não demora É que você não falou a verdade Que você tá comigo Que você tá me ajudando Medo? Da mamãe? Sabe o que eu acho? Que você preferiu evitar o assunto Porque você sabe que sua mãe me odeia Pelo menos a gente tá empatada O seu pai Eu achei ele mais legal É, ele é legal Eu sei Ele tá com aquela menina Com aquela menina A filha da Adriana Como é o nome dela? Isso Isso Eu ouvi Eu ouvi ele falando pra você Que é atrás dela Lá na empresa Meu pai é o Good cop Meu avô se aposentou Aí minha mãe assumiu a presidência Meu pai assumiu a vice Então sua mãe é a chefona Pois é Nunca vi uma pessoa ser chefe Daquele jeito Meio sem noção da cabeça Meio estranho Que homem é estranho Viu? Que era pra ser o pai dele Que é bem diferente dela Big boss Big palácio Foi Calma Eu amo fazer isso Vai repensar meu pedido de namoro? Talvez Vou ser sincera que o fator sogra tá pesando bastante aí na decisão Tem meu pai como sogro Pô Pensar no teu caso Ei Eu queria olhar pra você a última vez Atenção Olha Essa menina Ela não é uma boa companhia pra você Pronto Por que não? Não, não, não Você volta aqui Você volta aqui Pai Você é vice-presidente Você pode me dizer com certeza Se a nossa empresa faz teste em animais O que? Tá perguntando pra ele? Não tá perguntando pra mim? Eu já Eu já te perguntei E você desconversou Tu exausta Pra que esse drama? A gente sempre precisou de cobaia Pra ter resultado A ciência viveu assim durante séculos É melhor fazer em bicho Do que em gente São animaizinhos É uma coisinha criada pra isso Pra pegar Não, não Mãe Não, não Não é Eles sentem dor Sentem medo Sentem frio Por que causar isso? Pois é Os alecrim dourado Vem num luxo da peste Não luxo Aquele luxo Não é o luxo do mundo Não queria passar por uma coisa dessa Com certeza Mas adora fazer isso nos bichos Uma coisa que eu também Fico meio que indignado com isso Meu Deus do céu Eu não aguento mais Eu não aguento mais esse mimimi Você está namorando? Vocês estão? Aliás, não sei se essa pergunta já ficou antiga Não sei se namora hoje em dia mais Não e sim Não, não estamos namorando E sim, as pessoas ainda namoram Pelo menos as pessoas como eu Bobas Parece que você está interessado nessa... Isis? Isis? Isis Estou É? Ela mexeu comigo E a gente ficou o dia inteiro junto Conversamos por horas Temos a mesma idade É... Família Sobrenome do pai Quem é o pai? Não sabe quem é A mãe nunca contou E isso é uma coisa que deixa ela meio bolada Inclusive Porque ela não entende Por que a mãe nunca fala do pai Nem pediu namoro Ele o quê? Não tem nada a ver Vocês dois Você transou com esse rapaz já? Eu estou te perguntando sério Não quero que você se envolva com esse rapaz Pronto A pobre nem beijou ainda Como é que vai transar? Meu Deus do céu A pobre conheceu o menino agora Aí já vai transar Também, filha Se ela fosse transar agora Aí já ia dar nome de rapariga Porque aí já é diferente Porque quem faz essas coisas é rapariga Né? Conheceu o menino já vai transar Não, pelo amor de Deus Quero você de casa com o filho da Helena Mas ela é ela E ele é isso Não, minha filha Não é, mas não é assim Ela é mãe dele Vamos dar uma respirada aqui Falando sério com você Já te proibiu de alguma coisa? Não Então pronto Acabou Você está proibida de voltar a ver o Giovanni Acabou Horrível Horrível Eu gritei com ela Falei que proibia ela de ver o filho da Helena Dá pra ver que ela é uma boa mãe Ela gritou daquela forma Porque ela tem motivos Que eu não posso dar spoiler, né? Porque já vai passar agora, amiga Então ela tem motivos pra isso, né? Pra se preocupar um pouco com isso Mas também, né? Pelo amor de Deus Ela deveria ser um pouco mais aberta pra filho, né? Contar mais um pouco sobre a vida dela Pelo amor de Deus, né? Que azar! Por que que tem que ser justo filho da Helena? Filho dos homens? Você já pensou se Giovanni e Isis forem irmãos? Se o Jonas for o pai da Isis? E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem de olho no canal Curta o vídeo Pra se manter ativo Assim quando eu postar Você já assiste que às vezes O vídeo rola o bloqueio E aí Some, né? Aí acaba vocês não assistindo Aí depois tem que cortar e repostar É isso Por isso é bom Assistir assim quando sai o vídeo Vim assistir Porque é melhor assim dessa forma Porque depois de 6 horas Às vezes eu já bloqueio esse negócio Mas enfim, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até a próxima parte E aí E aí E aí